Depois de dois anos sem encontros por causa da pandemia de covid-19, mais de 7 mil pessoas, entre prefeitos, vereadores e secretários municipais, se reuniram nesta edição da Marcha dos Municípios em Brasília. Paulo Zilkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que organiza a marcha, destacou que este é o momento de apresentar as principais pautas das cidades brasileiras. Nós vamos estar aqui até quinta-feira, nós vamos poder dialogar com o governo, com o Congresso. Estamos aqui para discutir o Brasil que nós queremos, o Brasil que nós precisamos. Aqui está o Brasil real. Aqueles que estão lá na ponta nesse momento, sabendo se saiu o transporte escolar ou não, estão aqueles que estão lá na ponta, cadastrando para o Auxílio Brasil. Esse é o Brasil real. Durante a abertura da marcha, os presidentes do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destacaram as ações do Legislativo, alinhadas com o governo federal, em prol de estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro também esteve na abertura oficial da Marcha dos Municípios. O presidente destacou a iniciativa do governo federal de transferir a prefeituras e governos estaduais parte dos recursos da chamada sessão onerosa. Nesse modelo de negócio, empresas pagam a União para explorar áreas de produção de petróleo. Bolsonaro informou que os municípios já vão receber mais uma parcela do dinheiro. O presidente citou ainda outras iniciativas de estímulo aos municípios. Está para chegar para os senhores a segunda parcela da sessão onerosa. Sete bilhões de reais para estados e municípios. A questão da pandemia. Vivemos momentos difíceis e o governo fez a sua parte. Em especial, fornecendo meios, equipamento, material, médico para muitos estados e municípios. Pelo que parece, os recursos foram suficientes, inclusive para colaborar na folha de pagamento. Porque não tivemos notícia que ninguém atrasou a folha, bem como o 10 terceiro em 2020 e 2021. Alcino Brasil, que substituiu o Bolsa Família, despeja por mês 8 bilhões de reais nos municípios. Isso ajuda na economia local. Durante a marcha dos municípios, a Secretaria de Governo da Presidência da República criou um espaço para apresentar aos gestores municipais a plataforma Escola Federativa, que reúne cursos gratuitos de aprimoramento e capacitação para servidores públicos e agentes políticos de todos os municípios brasileiros. Os cursos abordam o planejamento, a formulação e implementação de políticas públicas. Reportagem, Márcia Fernandes.